O que é que vai começar um tempo novo no esporte, no amor e na alegria? O Jacobinense com certeza ele vai ser o melhor time do estado da Bahia. Vambora meu azulão, vambora, que a estrada é longa, temos muito a caminhar, vambora meu azulão, vambora, timido o povo, ele nasceu, foi pra ganhar. Jacobinense vai, o povo vai com ele, Jacobinense todo mundo gosta dele, orgulhosamente o povo diz, faz um gol meu azulão, faça seu povo feliz. Parabéns Manancete, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.